Olá, pessoal! Calma, calma! Calma, calma! Se inscreva, voltou! Dá até um arrepio, você é louco! Olá, pessoal! Quem me fala? Sou eu, Gabriel Fernandes. Sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do Felipe Neto. Toda a gente sabe que existem pessoas com que é avançado, principalmente no século XXI, onde a modernização e tudo mais impactou em toda a gente. Graças a Deus, temos um gênio super dotado. Só falar o quê? Ah, mas é a pura realidade. Bem lá atrás, voltando no tempo, o mundo esteve ou teve, né? As suas mentes brilhantes, como Galileu Galilei, Albert Einstein, Isaac Newton, e... todos juntos bem na outra frente se virem também. no século XXI Mas agora, no século XXI, uma pessoa com que ia acima de mil, essa pessoa deveria estar na NASA ou deveria ir para a lua descobrir, fazer os cálculos gravitacionais, as coisas na parede, depois de serão finitos, explodiu. Mas no século XXI, nem seja impossível. mas também é difícil de acreditar que existe uma pessoa assim. Se você com 20 anos quase que a nossa vida foi facilitada alguma coisa. Após que o ABD Einstein não viu, nem sequer um sogro. Não, após que ela morreu em... Vamos ver... 1879 e morreu em 1955. Essa aqui nem viu, se calhar é um pingo da internet. Então, nós que até a matemática fizemos num telefone. Vamos falar um gay de mim. Que é melhor do que o meu. Nisso eu sei. E aí, Ed, como é que tá pipoca? Quero ver se você fazia pipoca assim. Ferrar tudo, irmão. Estourar tudo, estourar tudo a pipoca. Sem óleo. Olha só que da hora. Esse pai é um gênio. Ele se merece um QI. De mil... Ele usou a peneira, e não colocou óleo, mas me mancinho, tá... Ele torna o quê? Gênio, vocês estão mentindo, velho. Peguei a mangueirinha aqui, né? Senão eu ia ter que tirar no balde. Botei no fundo da piscina. Peguei a bombinha de lavar carro. Ah, eu sou um gênio, cara. Me respeita. Que é outro patamar, velho. Então... Olha aí. Viu como é que é? Ele lá no seu... Ou seja, lá onde esses gênios do passado estão. Eles me comentaram assim... Que é isso? É... Eu utilizei o que foi. Que era suposto pra pagar fogo. Frescar ou congelar uma cerveja. Não sabe que isso é prejudiciar a saúde, porra. Um telefone que é 100% anticurioso. Então tá aí, ó. Você tá vendo que só tem imagem branca, né? O que que a gente fez aqui? A gente pegou e aplicou um polarizador numa lente de um óculos. E retirou o polarizador da lente do telefone, entendeu? O que que é o polarizador? O polarizador é como se ele fosse um filtro de luzes, entendeu? Onde ele converte a luzes em cores. Então se você remover o polarizador de uma tela de celular, de uma tela de notebook ou de qualquer tipo de equipamento, a imagem fica toda branca. Aperta de novo e veja aí. Aí a gente pegou e aplicou o polarizador. Cadê o polarizador? Tá aqui. Só mostra o polarizador. Esse é o polarizador. A gente recortou ele. Colocou no tamanho do óculos. Aí, esse é o efeito. Aperta aí já. Então, se você colocar o óculos, você vê as imagens. E se você tira o óculos... Eu mereci uma salvada palma. Quem, desculpa. Salvada palma. Essa é pra quem... Os quatro olhos. Não. Me senta a família, vai. Me senta a família. Me senta a família. A professora do meu irmão mandou ele fazer uma narrativa. Tudo bem. Contando a história como se ele fosse um gato. E o texto deveria conter 15 linhas no mínimo. O arrombado colocou... O arrombado colocou... Ela não termina, mas eu tô aqui. Vamos. Se recompõe. O arrombado colocou um Mial nas 15 linhas. Tomara que ele... Ela colocou... Tem razão A professora Cicadeca não foi bem específico Não é? Contando a história Como se ele fosse um gato O que o gato faz? Minha Não se ele é minha A forma mais forte de dizer Porque ele também não sabe como é Não sabe encarar a personagem do gato Se nem o próprio gato sabe como Encarar o papel dele de gato Para além de fazer as bolas de gato Mudar de assunto Pai, é o seguinte Eu vou colocar água nesse copo Viu? Eu vou tampar com o pano de prato Se eu conseguir beber essa água Sem encostar no pano de prato Você vai me dar 50 reais Tá? Se eu conseguir beber a água Sem encostar no pano de prato Você vai me dar 50 reais Tá? Fala Você tem que me dar mesmo Mesmo Tá Pronto Olha Não Ela não deixa de ter razão Ela não pegou no copo E a minha cadeira foi para a loja Se eu fosse o pai desse amigo Dizava 100 reais O rapaz dela é de outro mundo Que se chama terra Equilíbrio O que eles estão gostando? E eles são a galerinha bem animada Vão cantando Trabalhando Sim Porque os panéis solares Não tem a capacidade de diferenciar Se é Dia ou noite Então qualquer raio que ele absorve Entre aspas Que seja Luz Ele percebe Por que eu nunca pensei nisso? Então malta Muito obrigado Para vocês que se inscreveram E continuam assistindo O meu vídeo no Youtube Já sabe Se inscrevem E nos vemos no próximo vídeo Tchau